Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live das terças-feiras. Hoje vai ser uma live muito, muito especial. Terei uma convidada neste Dia da Mulher e que de facto vai poder impactar também a vida, a sua vida e a vida dos seus filhos. Então, hoje o tema é sobre a importância da educação financeira entre pais e filhos. Especialmente para quem vai entrar depois, já fica o tema. Vou aguardar aqui mais alguns momentos. Já ouviu alguém dizer, endividem-me porque errei o cálculo dos juros do empréstimo? Não, pois não. Porque as pessoas não se dividam ou apresentam qualquer outro problema financeiro por erro de cálculo. Na verdade, há inúmeros outros aspectos que influenciam na tomada de decisão financeira, nomeadamente as suas emoções, o que aprendeu sobre o dinheiro e como se relaciona com ele. E por incrível que pareça, toda esta aprendizagem parte de tudo o que viveu na sua infância. Provavelmente já pensou ou até falou sobre como o seu pai ou a sua mãe agiam com o dinheiro. coisas como o meu pai era muito desorganizado com o dinheiro e eu tenho que me organizar. Eu tento me organizar. Ou a minha mãe gastava muito mais do que podia, acabou por se endividar e eu percebi que faço o mesmo. Enfim, são inúmeras situações em que o comportamento com o dinheiro dos pais influencia diretamente o comportamento dos filhos. E foi para falar sobre isto que eu convidei uma convidada muito especial, a doutora Jéssica Campara. Ela é doutora em Finanças Comportamentais pela Universidade Federal de Santa Catarina, é Mestra em Finanças pela Universidade Federal de Santa Catarina, é Administradora de Empresas pela Universidade Federal de Santa Maria e trabalha como consultora financeira pessoal e empresarial, é CFO do Plano A de Contabilidade, que ela vai explicar o que é isto. É pesquisadora em Finanças Comportamentais com mais de 80 artigos publicados, mais de 50 workshops ministrados. É professora de Finanças e já atuou como coordenadora de um curso de graduação. Então, sem mais demoras, eu vou convidar a doutora Jéssica, porque certamente esta salário vai ser muito interessante. Boa noite, tudo bom, Isabela? Deixa eu tirar, agora deu. Estavam todas as notificações em cima do meu rosto, não estava conseguindo ver. Agora deu. Tudo bom, boa noite, prazer. O prazer é todo meu em ter aceito o meu convite para falar deste tema que é tão pertinente e tão importante. E apesar de eu ter feito uma breve apresentação, eu gostava que a Jéssica também se apresentasse. Ah, está ótimo. Então, prazer, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Isabela, é um prazer estar no Brasil falando com pessoas também aí do Portugal, né? Eu acho que a internet, ela nos possibilita isso. E isso é maravilhoso, né? A gente realmente consegue quebrar todas as barreiras geográficas, né? E estar em todos os lugares do mundo e aproveitar que nós temos a mesma língua. Então, se torna muito mais simples, né? Que nós possamos estar trocando culturas, trocando conhecimento. Eu acho isso muito bacana. Então, é um prazer enorme estar aqui, estar falando contigo e estar falando também com as pessoas que te seguem. Para falar de um tema tão importante que é a educação financeira para os pais e o quanto que isso repercute na educação dos filhos, né? E no comportamento financeiro dos filhos. Também não vou ficar fazendo delongas em relação à minha apresentação, né? A Isabela já me apresentou. Mas a minha área de atuação principal é finanças comportamentais. Eu acho que é legal falar um pouquinho sobre isso, né? É meu doutorado e agora estou caminhando para fazer um pós-doc também na área de neurociência vinculando com os aspectos relacionados a comportamento, né? E o que a gente traz em relação a isso, né? O que é finanças comportamentais? Porque eu quero começar explicando isso para que depois a gente possa discorrer sobre os outros assuntos que a gente quer comentar aqui. Finanças comportamentais nada mais é do que analisar como as emoções e os aspectos psicológicos, eles influenciam na tomada de decisão com o dinheiro. Por isso que a Isabela começou com essa frase, né? Tu já se perguntou se... Ah, já viu alguém reclamando, né? Nossa, me endividei porque errei o cálculo dos juros, né? Não. Na realidade, as pessoas não se endividam porque erram o cálculo do juro. Porque, na verdade, quando a pessoa se endivida, ela nem calcula o juro. Porque isso é um conhecimento que demandaria um outro nível de conhecimento e a maior parte das pessoas nem tem esse nível de conhecimento, né? Eu simplesmente vou ali, vou pegar o empréstimo, vou me endividar. E aí entender os aspectos que estão por trás desse endividamento, isso é o que é importante, né? Para que a gente comece a olhar para o dinheiro, olhar para as finanças de uma forma completamente diferente e entender que dinheiro não é um quadradinho de soma e redução ali, que fazer o cálculo do fluxo de caixa, isso está resolvido, né? É muito mais do que isso. E é isso que as finanças comportamentais trazem, né? Para que a gente possa olhar para o nosso dinheiro, mas entender que as nossas emoções, que a forma como a gente lida com ele, que é aquilo que a gente fala no dia a dia, vai construindo os nossos resultados financeiros também. E aí nesta construção do resultado financeiro, a gente tem que olhar muito mais para dentro do que para fora para os números. Porque para os números lá fora mostrarem um resultado legal, aqui dentro a coisa tem que estar muito bem resolvida. E isso também desencadeia na repercussão que o comportamento dos pais tem e como que isso repercute na filha, na vida do adolescente e posteriormente na vida do adulto, né? Eu acho que, como a gente colocou ali, todos nós já olhamos para os nossos pais e fizemos algum tipo de julgamento. E será que a gente também não pode olhar para isso como um aprendizado e entender que nós também podemos estar fazendo coisas para os filhos, que eles também vão olhar para trás e julgar? Então, como organizar tudo isso, né? Eu acho que esse é o nosso grande centro, o nosso foco do nosso bate-papo de hoje, né? Sim, até porque é uma escadinha, não é? Os comportamentos geram comportamentos e se não, se tiver consciência sobre isso, vamos estar a repetir situações que nem temos consciência delas, né? Porque, de facto, as nossas emoções, elas não estão no nosso córtex frontal. Pré-frontal, não. Elas estão num lugar muito, muito mais profundo e que muitas vezes nós nem pensamos nisso. Exatamente. E aí repetimos um monte de padrões sem nem perceber, né? Então, essa é a nossa grande questão aqui, eu acho que hoje é fazer com que as pessoas consigam identificar alguns padrões que até hoje elas não tinham percebido e que isso tem impacto nas decisões financeiras. Acho que esse é o grande centro do que nós podemos contribuir e do que também a pessoa pode olhar para dentro desse entender assim, nossa, é por isso que esse resultado financeiro eu estou tendo, é por isso dessas decisões, é por isso... e aí quando a gente chega na consciência, né? Nossa, é por causa disso aquilo deixa de fazer sentido. Vou dar alguns exemplos depois na hora que a gente estiver conversando que fica mais fácil de nós internalizarmos isso do que só o conceito por si só solto, né? Então, quando a gente traz exemplos fica mais claro. É isso. E então, voltando, ainda a falar desta questão da importância da educação financeira dos pais. Por que é que é importante os pais tomarem consciência da educação financeira? Porque educação financeira nem na escola é aprendido, né? É, é. Eu não serrei em Portugal, né? Aqui no Brasil eles estão querendo implementar a educação financeira dentro da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, para que amenize um pouco, né? E que nós tenhamos mais educação financeira desde a base. Se isso realmente vai trazer repercussão e impacto, mas já é um avanço, já é um primeiro passo, né? Eu sempre falo assim, ah, Jéssica, mas tu tem tal conhecimento. Eu digo, sim, a minha formação é essa, né? De administração, depois mestrado, doutorado. E a maior parte das pessoas não tem uma formação nessa área e não aprendem a lidar com o dinheiro. Então, educação financeira, ela tem um papel importantíssimo na hora de construir e consolidar resultados na nossa vida. Porque quando nós temos as nossas finanças completamente bagunçadas, né? O que que gera emocionalmente, né? Sabe aquela sensação assim, ó, vou ir num restaurante. Aí hoje de noite eu quero ir num restaurante. Aí tu vai no restaurante. Aí tu chega no restaurante e pensa assim, Bah, acho que meu cartão de crédito já tá bem alto. Será que eu vou conseguir pagar ele no final do mês? Será que tá dando certo? Será que eu não vou depois me apertar? Ou, ai, uma amiga convida pra fazer uma viagem. Aí, nuance, eu sinto de, ai, eu vou. E aí depois começa, meu Deus, mas será que eu posso? Será que eu não posso? Ai, eu vou e depois eu vejo o que eu faço. Aí começa o grande perigo. Por que que eu tô trazendo esse exemplo? Porque essa sensação do tipo, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida financeira. E isso me causa ansiedade. Porque eu não sei se as decisões que eu estou tomando vão ser benéficas pra minha vida ou vão me trazer maiores problemas. Mesmo que aquela situação seja uma coisa legal. Fazer uma viagem e não jantar. Mesmo que seja uma coisa legal e gera ansiedade. E aí este é o ponto. Primeiro, né? Quando eu não tenho educação financeira e não olho pros meus números de forma prática, eu não consigo ter uma sensação leve com o meu dinheiro. Eu tenho sempre essa dúvida, essa pulga atrás da orelha. Mas será que eu posso? Mas será que eu não posso? E isso gera mal-estar financeiro. E se eu tenho mal-estar financeiro, eu não tenho capacidade nem discernimento de tomar decisões. Aí eu deito no sofá, deito na cama e fico naquela ansiedade pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser esse mês? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? E isso gera uma perturbação emocional que começa a gerar impactos em outros âmbitos da vida, né? A gente começa, daqui a pouco, não ter um bom desempenho no trabalho. A gente começa a ter falta de concentração. A gente começa a ficar irritado. Daqui a pouco tá brigando com pai e filho pra pagar periquito. E tá todo mundo brigando por causa de uma situação financeira. E aí o primeiro passo pra que a gente não chegue nesse estresse financeiro é tendo educação financeira pra lidar com o nosso dinheiro. Então, quando a gente fala de educação financeira e a forma de lidar com o dinheiro, a gente tem dois mundos. A gente tem o mundo emocional, subjetivo, e a gente tem o mundo prático. O mundo prático é o mundo da educação financeira. Em que eu tenho que saber como operacionalizar a relação com o dinheiro. E aí, essa educação financeira, eu entendi que eu preciso fazer um fluxo de caixa. E aí a gente denominou um nome novo pro fluxo de caixa. Fluxo dos sonhos. Porque todos os meus clientes olhavam e diziam assim, Ai, Gê, que chato. Ai, eu não gosto. Ai, tem que ficar lançando. Ai, tem que não sei o que, não sei o que. E aí uma cliente minha, que inclusive é psicóloga, me mandou assim, ela também tinha uma certa resistência em fazer fluxo de caixa, né? E aí ela escreveu assim, Gê, está aqui o meu fluxo. E aí eu não chamo mais fluxo de caixa, eu chamo fluxo dos sonhos. E ela escreveu assim, eu tipo, vou aderir a esse nome. E aí é criar realmente essa relação muito mais positiva com o dinheiro, né? Só que tem que ter esse lado prático. Que é esse lado de gestão. Então assim, é chato fazer essa gestão, ter essa educação financeira pra fazer essa gestão? Por vezes inicialmente pode ser que sim. Mas aí tu tem que perceber que quando tu começa a desenvolver fluxo de caixa, planejamento financeiro, começa a entender o que que tu pode, o que que tu não pode, será que eu tô gastando certo? Será que eu tô gastando errado? O que que eu tô priorizando? Começa assim, ó, tu vê o resultado prático das tuas iniciativas operacionais em termos de gestão. Aí tu começa, nossa, mas agora esse mês eu consegui fazer um negócio que eu nunca tinha conseguido fazer. Porque eu fiz o meu fluxo de caixa direitinho. Nossa, mas esse mês eu vou conseguir proporcionar pro meu filho tal coisa que eu não tava conseguindo. Porque eu não tava priorizando isso. Então, essa organização financeira, eu digo que ela é muito importante em termos práticos, ela precisa ser feita, então é imprescindível ter educação financeira. O que que é ter educação financeira? É saber gerir o dinheiro e saber mecanismos, ferramentas pra que a gente consiga fazer isso. E o fluxo dos sonhos, né, vamos nominar assim, é a primeira ferramenta delas que é assim, imprescindível. Então, essa importância é uma coisa assim, tipo, indiscutível, mesmo que seja chata. Até porque traz muita clareza. Exatamente. E essa clareza ajuda também a ter uma visão muito mais leve de toda essa organização. Porque, de facto, pode parecer chato porque é criar um novo hábito, né, e tudo o que implica criar novos hábitos. Por vezes pode haver uma certa resistência, mas é necessário. É necessário, é necessário. E como a gente não tem educação financeira, muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar, né. Então, por isso que eu digo assim, educação financeira tem essas, gestão financeira, lidar com dinheiro, tudo isso tem esses dois mundos. O prático, que é essa educação financeira, e o subjetivo, que é o emocional. O prático, ele vai me dar base sólida, para que eu tenha um emocional forte. Então, ele é o pontapé inicial para que a gente consiga ter um emocional forte. Aí a gente comece a ir em outros aspectos, né, que é entender as nossas crenças e a nossa relação efetiva com o dinheiro, com base em tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, que logo eu já explico. Mas, em termos práticos, a importância da gestão financeira é da sanidade mental. Se eu pudesse reduzir, Jéssica, por que que tu acha que uma pessoa precisa ter educação financeira? Porque, tendo educação financeira, ela vai ter sanidade mental para fazer o que precisa ser feito e alcançar os seus sonhos. Porque, sem isso, tu não consegue saber onde tu anda. Sabe como andar em areia movediça? É isso. Se tu não tem uma gestão financeira clara, efetiva, é como se tu estivesse andando em madeira monovediça. E aí, aquela coisa vai, vai, vai. Meu Deus do céu, para onde eu vou? Não sei. Será que eu vou afundar? Então, educação financeira é imprescindível para que a gente consiga ter sanidade mental. Então, em resumo, é isso, né? Sem dúvida. E no tempo que ocorre em sanidade mental, eu acho que é um novo luxo. É verdade. Com tanto ruído que temos à nossa volta, é muito importante ficarmos centrados no que é importante. e educação financeira sem dúvida é um pilar extremamente importante porque vai impactar toda até a própria gestão familiar para quem já já tem família, né? E essa era outra questão que eu queria colocar que é qual é o impacto também da relação dos pais com o dinheiro para os seus filhos? Isso é bem legal, né? E, primeiro, fazendo uma honra aqui, né? O trabalho que a Isabela desenvolve é um trabalho lindo em relação a isso, né? A olhar para essas relações familiares e entender essas relações familiares e também melhorar essas relações, né? Então, eu sou uma admiradora do seu trabalho, Isabela, porque, assim, eu acho que realmente faz muita diferença. Porque quando a gente entende, né, como é que funciona essas relações familiares e a gente consegue amenizar traumas, dores, minimizar aquelas brigas internas, aquele clima pesado. Então, assim, eu acho que o teu trabalho é incrível quando a gente olha para essas questões. E aí, olhando para o dinheiro, né? Qual é o impacto das relações dos pais com o dinheiro? O que isso leva para os filhos, né? Que eu acho que isso é uma grande questão. Primeiro que a gente tem que entender é que, lembra, dinheiro tem dois mundos. A parte operacional, educação financeira e a parte emocional. A parte emocional, ela domina as decisões 95% do tempo. Então, 95% das nossas decisões de consumo, elas são baseadas nas nossas emoções, que a gente chama de inconsciente, né? E apenas 5% são racionais. Então, apenas 5% estão aqui. Eu pesquiso muito, né? Na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei, tem vários outros artigos que eu publiquei a respeito desse tema de alfabetização financeira, né? E a gente já entendeu que o conhecimento financeiro, que é essa educação financeira, esse mundo prático, ele impacta menos no resultado financeiro do que a atitude e o comportamento. E quem é que direciona o comportamento financeiro? As emoções, esse lado aqui. Então, se 95% das nossas decisões de consumo são baseadas no inconsciente, o que que constrói o nosso inconsciente? O que constrói o nosso inconsciente é tudo aquilo que a gente vê, escuta e sente na nossa infância. Então, e aí eu faço um convite, né? Parar e pensar assim, o que que eu vi e ouvi e senti do meu pai e da minha mãe quando eu era criança? Porque daí, fazendo essa analogia primeiro pra si, tu vai conseguir provavelmente identificar o que que tu faz em relação ao teu filho se tiveres filho, né? E aí, qual é o exercício? Aí eu vou contar um exemplo que uma cliente minha passou e que foi muito significativo na vida dela e que isso repercutiu várias decisões futuras, né? O pai e a mãe dela brigavam muito por causa de dinheiro, assim. Eles discutiam, eles... E aí, em um dado momento, quando ela tinha sete anos, ela já veio de aniversário, sete anos é uma data importante, né? Na construção emocional, afetiva e tudo isso de uma criança. E aí, o que aconteceu? Ela saiu com a mãe dela e quando voltou, ela chegou com um presente, saiu com a mãe dela e com a avó. Quando voltou, chegou com um presente e disse pro pai, pai, olha que vestido lindo que eu ganhei. O pai achou que aquele vestido que a gente tivesse dado era a mãe. Olhou pra ela e disse pra mãe e disse assim, tu não sabe que a gente não tem dinheiro, que a gente não tem condições de fazer isso, aquela cena. A criança, sete anos, foi correndo pro quarto chorar. A mãe foi atrás da criança e disse, minha filha, vai lá e disse pro teu pai que não foi eu quem tedei esse vestido, quem tedeu esse vestido foi a tua avó. Aí a criança, com sete anos, foi lá e disse, pai, não foi a mãe que me deu, foi a avó. Por que que eu tô contando essa história? Porque pra ver como uma situação isolada e esses conflitos familiares, que eu tô contando um exemplo, mas assim, ela viveu várias coisas em relação a essa, que essa foi muito marcante, né? E quanto maior o impacto emocional da situação, mais impacto no longo... Isso. E vai gerando impacto maior no longo do tempo, né? Então, por isso que pra ela repercutiu muito isso, assim. E aí, o que que aconteceu? Qual foi o significado que ela atribuiu ao dinheiro e às recompensas? eu não posso ter recompensas próprias. Eu não posso me auto mimar, eu não posso usufruir daquilo que eu conquisto. Porque se eu usufruir daquilo que eu conquisto, vai gerar conflito. Porque o meu pai e a minha mãe brigaram a vida inteira por causa de dinheiro. Então, é melhor eu não ter do que ter e ter conflito. então eu crio uma resistência, eu não vou ter dinheiro. Se eu tiver, eu vou dar pra todo mundo, mas eu não vou usufruir. Porque se eu usufruir, vai dar problema. Então, assim, é por isso que eu falo que, sim, o comportamento dos pais impacta diretamente no comportamento dos filhos em relação ao dinheiro. Porque o que que os filhos veem e escutam e sentem? O comportamento do pai e da mãe. Então, eu vou, essa menina vai olhar aquele comportamento do pai e da mãe, vai atribuir um significado pra aquilo, que pode ser distorcido, vai atribuir esse significado, e aí, aquele significado que ela atribuiu, ela vai distorcer e aplicar em outras situações da vida dela que nada tem a ver com aquela. Mas que ela vai replicar e vai dizer assim, nossa, não, isso aqui melhor não. só que ela não tinha nem se dado conta de que ela dizia não pra algumas coisas na vida dela e dava o dinheiro dela pra todo mundo por causa dessa situação. Ela só se deu conta depois que a gente foi cavocando, 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 até chegar na situação. Nossa, é por isso que eu ajo assim. E aí parece que cai aquela ficha, sabe? E vira aquela chave. Então, uma pergunta de exercício, né? Eu acho que eu gosto sempre de ser meio em prática, assim, né? Uma pergunta de exercício. Quais são as minhas lembranças em relação a dinheiro que eu via o meu pai e a minha mãe? Como é que era a dinâmica com o dinheiro do meu pai e da minha mãe? Porque, com certeza, a dinâmica que era do pai e da mãe ou a pessoa vai completamente rejeitar, então, por exemplo, pais que são extremamente desorganizados financeiramente. O filho ou vai ser exatamente igual, completamente desorganizado, ou ele vai ser aquele crichato insuportável que conta cada vírgula. É assim que funciona. Aí eu tenho uma mãe extremamente consumista. Ou eu não vou comprar absolutamente nada, ou eu vou ser extremamente consumista. Então, ou eu rejeito ou replico aquele comportamento, aquele padrão. Só que se eu não identificar o padrão, eu não consigo virar essa chavinha e dizer assim, opa, agora eu entendi o porquê que eu ajo dessa forma. Então, eu preciso a partir do entendimento de padrão escolher a vida que eu quero daqui pra frente. Já entendi o porquê que eu me comportava assim, mas isso já não faz mais sentido. Isso é um significado que eu atribuí lá da minha infância. Como é que eu quero a minha vida daqui pra frente? Aí a gente começa a fazer essas viradas de chave pra gente construir uma outra realidade quebrando os padrões, né? Quebrando esses padrões comportamentais que a gente vai replicando, 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 replicando sem nem interceber, né? E aí, o porquê que eu fiz toda essa introdução? Porque se a gente replica ou rejeita comportamento de pai e mãe, quem tá aqui, né? Que é o teu público, né, Isabela? E que são pais na maior parte das vezes, o comportamento deles também vai ser replicado pelos seus filhos ou rejeitado pelos seus filhos. Então, ter essa atenção de qual é o significado que eu quero construir em relação ao dinheiro e eu quero que perpetue na minha família. Porque entendendo isso, fica muito mais fácil de criar essas relações, de criar os resultados. Acho que provavelmente tu também já tenha alguns exemplos, né, de clientes teus que, obviamente, o assunto dinheiro, mesmo que o teu foco não seja esse, sempre ele vai estar ali, né, pairando nas relações, porque ele existe dentro das relações, né? E aí, quando a gente consegue perceber isso, fica muito mais fácil da gente ir quebrando esses ciclos, né, que vão sendo repetidos, repetidos, e a gente nem percebe. Então, eu imagino que tu também já tenha visto alguma coisa nesse sentido, assim. Sim, até porque quando estamos a falar de vidas de escassez, como é que pais que vivem em digamos em constante conseguem ensinar para os seus filhos sobre a bondade? Então, é preciso, de facto, quebrar aqui esses padrões e só com conhecimento, não é? Que o seu trabalho é incrível também, nesta área, porque traz uma clareza e uma praticidade muito grande às vidas das pessoas que você também é importante. Por isso, eu também adoro muito o seu trabalho e, sem dúvida, que é necessário cada vez mais nestes registros, porque a forma como nós falamos sobre dinheiro com os nossos filhos vai impactar a sua vida. Quando eu digo não, não pode ser, não podemos comprar isso, o cérebro para de pensar, não é? quando eu pergunto como é que podemos comprar isso, abrimos uma janela de oportunidades e o músculo do nosso cérebro precisa de ser treinado tal como o músculo que vai ao ginásio, não é? mas só que de facto falar sobre dinheiro e eu acho que nesse aspecto Portugal e o Brasil peguem tanto de semelhanças, não é? Sim. As pessoas não falam muito sobre dinheiro, não é? Porque há uma conotação de que muitas vezes o dinheiro é sujo, o dinheiro é fonte de todo o mal e não, a falta de dinheiro é fonte de muito mal. É. Porque de facto quando se trata de criar uma família a segurança física que está relacionada com o dinheiro é muito importante tal como a segurança emocional é. E isso é preciso ter em linha de conta, não é? Porque uma criança ela não pede para nascer mas é necessário ter toda essa situação vista eu acho que isso é um grande ponto aqui resumindo tudo que eu falei é entender que o nosso comportamento financeiro ele é desencadeado a partir da forma com que a gente vê o dinheiro e a gente vê o dinheiro conforme a gente foi educado a ver o dinheiro e se nós não entendermos como nós fomos educados em relação ao dinheiro e se é aquilo que nós queremos carregar para a nossa vida e para os nossos filhos aquilo vai se repetindo e a gente não nota então esse é o ponto eu acho entender assim como eu vejo o dinheiro e aí algumas perguntinhas chaves que eu acho que pode ficar até de exercício por exemplo o que o dinheiro significa para mim tem umas outras perguntas que eu acho legal de ser pensada o que o dinheiro ele representa para a tua família o dinheiro ele mais te aproxima ou te afasta o que o dinheiro fez no casamento do teu pai e da tua mãe o que o dinheiro trouxe para a tua família como um todo qual é a influência do dinheiro em relação aos teus amigos como é que tu te relaciona com os teus amigos e com o dinheiro por quê? porque se a gente começa a fazer esses questionamentos a gente identifica qual é o papel do dinheiro na minha vida o papel do dinheiro da minha vida é realmente de nossa ele me traz uma liberdade financeira ele me traz sonhos ele me traz realizações ou o papel do dinheiro na minha vida é de dor de ansiedade de medo de angústia de escassez nós temos que entender para que lado o dinheiro vai dentro da construção da vida né e aí entender né depois de entender para que lado o dinheiro vai é olhar para esse dinheiro e dizer assim olhar para essa construção e dizer assim é aqui que eu quero deixar o papel que eu quero que ele tenha na minha vida é esse exemplo dessa minha cliente né será que o papel que ela quer manter do dinheiro na vida dela é de que o dinheiro traz problemas e que é melhor ficar longe dele ou não ela quer construir uma nova realidade a partir do entendimento de que isso impactou as decisões dela até hoje então esse entendimento ele é importante tanto para que a gente possa melhorar as nossas decisões e a nossa relação com o dinheiro quanto para replicar isso para os filhos né então muitas famílias evitam por exemplo falar de dinheiro né tanto é que olha só o dinheiro é um dos segundos maiores tabus do mundo só perde para pessoas para questões sexuais o segundo maior tabu é dinheiro falar de dinheiro é o segundo maior tabu do mundo e também o dinheiro é o segundo maior motivo de divórcio no mundo então por exemplo quando eu pergunto assim o que o dinheiro fez na relação do teu pai e da tua mãe se o dinheiro na relação do teu pai e da tua mãe foi motivo de divórcio que significado tu vai atribuir para o dinheiro ai o dinheiro é horrível meu pai e minha mãe brigaram por causa de dinheiro melhor ficar longe disso porque isso causa divórcio isso causa dor isso causa ansiedade ou uma família que herdou uma herança muito grande em que os filhos estão brigando os irmãos estão brigando por aquela herança e ai o filho que nasce nessa família olha e diz assim meus tios não se dão eu não posso conviver com os meus primos porque eles brigam por causa de dinheiro eu não quero dinheiro se dinheiro causa isso eu não quero dinheiro e ai vai criando essas resistências em relação ao dinheiro além obviamente de todas essas crenças culturais e isso vem muito das distorções que foram feitas inclusive em relação ao entendimento muitas pessoas dizem mas na bíblia diz que Jesus era era devoto a pobreza e não isso é uma percepção distorcida da realidade e do que ali foi posto na realidade Jesus era extremamente abundante e queria compartilhar essa abundância então são distorções culturais que foram indo de gerações para gerações de gerações e tomando conta então quebrar essas objeções em relação ao dinheiro é importante pra começar a dar aqueles primeiros passos pra mudar esse contexto então uma dica que eu sempre dou é quebra a objeção o que que vai fazer ah eu vou vou por exemplo não faço nenhum tipo de gestão financeira né e aí a partir de agora eu entendo que é importante eu fui lá na live vi a Isabela e a Jéssica falar entendi que é importante fazer gestão financeira tá já entendi que é importante fazer gestão financeira aí a partir desse entendimento eu penso mas é muito chato fazer gestão financeira porque eu tenho que isso porque eu tenho que aquilo porque eu tenho que aquilo opa isso é uma objeção quebra a objeção qual o benefício que eu vou ter ao fazer uma gestão financeira efetiva o primeiro que eu já falei eu vou ter sanidade mental a partir disso a construção desse fluxo dos sonhos controlando entradas controlando saídas definindo metas definindo objetivos vendo se eles vão ser possíveis se eles não são possíveis colocando o pé no chão pra não sonhar com uma realidade que não é possível e buscando perspectivas pra construir a realidade que se quer tudo isso é olhar pro dinheiro e se relacionar com ele da forma que ele é é real sem esse ai meu deus eu não tenho dinheiro ou ai meu deus eu não quero dinheiro porque o dinheiro pode causar algum tipo de frustração né então quebrar essas objeções é importante e a gente só consegue quebrar essas objeções e ter mais autocontrole quando a gente olha e diz assim opa isso aqui é uma objeção tô colocando empecilho pra fazer o fluxo de caixa aí quebra a objeção qual é a vantagem de fazer fluxo de caixa não a vantagem é que eu vou conseguir me organizar vou ter sanidade mental vou conseguir planejar meus objetivos vou conseguir alcançar vou saber o que eu preciso fazer porque quando eu tenho planejamento financeiro isso direciona meu comportamento e aí então vai ser legal é aquela coisa assim quero ir na academia ai mas dá muito trabalho tá mas vai me dar saúde eu sou uma que brilho todos os dias da manhã é fácil claro que não eu acordo às 5 da manhã pra ir pra academia mas todos os dias olha qual é o benefício que eu vou ter ai eu vou ter um benefício de saúde de mobilidade estético então levanta e vai então eu tenho que autodoutrinar o meu cérebro entender que aquele esforço vai ser recompensado nós seres humanos não agimos se nós não estivermos motivados pra fazer alguma coisa e aí tecnicamente é dopamina eu preciso ter dopamina no meu cérebro pra que eu consiga me motivar e dizer assim vale a pena o esforço e eu só vou olhar pro esforço e dizer que vale a pena quando eu ver qual é a recompensa real daquilo então a sugestão aqui em todo esse processo de ressignificar a relação com o dinheiro tanto em termos práticos quanto em termos subjetivos é ver qual é a vantagem que eu vou ter se eu conseguir mostrar diretamente pro meu cérebro qual é a vantagem que eu vou ter eu tô dando dopamina pra ele eu tô dando motivação pra ter autocontrole pra fazer o que precisa ser feito é a Jéssica acordando às 5 da manhã todos os dias exige autocontrole exige esforço exige tudo isso mas é necessário pra atingir aquilo que eu quero a mesma coisa com o dinheiro é também o fluxo dos sonhos né é o fluxo dos sonhos exatamente então é um processo um processo de construção de uma nova realidade então eu acho que isso é importante de dizer assim que temos todos esses impactos emocionais e entender como que a gente se relaciona com dinheiro é importante mas é também importante entender como que a gente pode ir quebrando essas objeções pra gente mudar essa realidade né tanto pra nós quanto pros filhos né eu tenho filhos né e aí tu pode dizer melhor né Isabela e trabalha com isso assim nessa relação né pai e filho eu acho que em termos de pesquisa há inúmeros estudos que comprovam que diversas além de tudo isso que eu disse inúmeros estudos que comprovam que há patologias financeiras desencadeadas na infância por causa da relação de pais com o dinheiro e os filhos levam isso pra vida e isso desencadeia patologias como nessa mesma cliente não deixa de ser uma patologia né ela criou resistência ao dinheiro é uma patologia financeira não são contextos né que acontece sim e muitas vezes a pessoa até faz para ganhar mais dinheiro mas quando ganha mais parece que alguma coisa acontece pra perder porque aí a parte inconsciente é trabalhar mais né é como se eu gosto de dar em relação a esse sentido eu gosto de dar um exemplo de um muro é como se na frente tivesse um muro e aí tu colocou dez dez linhas do muro assim né dez níveis digamos assim não consegue enxergar pro outro lado o muro é o máximo que tu consegue enxergar é ali então tu só chega e espia pro outro lado assim aí tu olha o outro lado e tu diz assim opa daquele lado eu não conheço vou me manter aqui desse lado do muro aí vai de novo ah vou dar mais uma espiadinha ah mas não sei se lá como é que é a terra se a areia mover disso vou ficar aqui e aí o que que significa isso estar do lado de cada muro é estar do lado conhecido é estar do lado confortável é estar do lado em que eu sei a dor eu conheço a dor e eu já passei por essa dor então eu vou me manter aqui e aí a pessoa vai ficando ali vai ficando ali vai ficando ali vai ficando ali com medo de pular o muro e a gente só consegue pular o muro e quebrar isso no momento que a gente entende tá mas e por que que eu tenho mantido e assim o dinheiro chega e eu boto fora o dinheiro chega e eu boto fora o dinheiro chega e eu boto fora boto fora no sentido aconteceu alguma coisa que me exigiu que eu gastasse né o por que que isso tem acontecido na minha vida o que que eu vi eu vi lá na minha infância que fizeram com que eu tivesse medo de ter dinheiro com que fizessem que eu afastasse o dinheiro de mim e aí eu olho e digo assim hum entendi quer ver um outro exemplo tem uma cliente minha que comprava muito 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 comprava 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 e ela chegou pra mim e disse assim já eu não aguento mais eu faço fluxo de caixa eu controlo minhas entradas e saídas eu faço tudo e eu tô tendo dívida e eu tenho sucesso profissional mas eu tenho certeza que eu poderia ter muito mais do que eu tenho e eu não sei mais o que fazer o que que acontece nós fomos cavando 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 e entendemos que a relação dela com a mãe estava prejudicada ou seja ela criou um vácuo emocional um vazio em relação a mãe a mãe não existe então o que que ela fazia ela comprava pra amenizar a dor que ela tinha em relação a mãe quando ela entendeu que o consumo dela tava muito mais vinculado na falta que a mãe dela fazia do que propriamente na necessidade de comprar a compra começou a perder um pouco a função e aí ela ia comprar e dizia assim hum me dei conta que é porque eu não tô me sentindo bem agora eu só queria um colinho de mãe não vou comprar porque comprar não vai amenizar a minha saudade e o meu desejo de querer um colinho de mãe então eu não vou comprar e aí ela começou a quebrar isso e aí ela começou a hoje em dia ela disse nossa eu não compro mais assim como eu comprava por impulso hoje em dia eu consigo lidar muito bem com isso porque eu sei que a compra não vai amenizar o meu vazio existencial com a minha mãe que na realidade o que eu preciso é resolver a minha relação com a mãe então pra ver como tanto nós como adultos trazemos essas questões em relação aos pais né quanto os nossos filhos podem estar desencadeando esse tipo de comportamento né e aí se a gente for olhar pra crianças né assim é a gente também pensar em formas de melhorar a relação dos nossos filhos com o dinheiro né sim até porque essa questão da compulsão porque não deixa de ser uma compulsão por compras né está muito ligada a qualquer outro tipo de compulsão seja alimentar sim seja até de fumar tudo o que tem a ver com vícios tem a ver muito com a falta que a mãe fez ali num período muito específico da infância e quando nós trazemos isto para o relacionamento nós conseguimos digamos criar ali um um tapar do buraco né porque até a adolescência é possível tapar os buracos que ficam na infância porque a adolescência vai ser só apenas a infância em ponto aumentado só que muitas vezes os pais não entendem porque ah é só mais uma fase é uma fase difícil vamos esperar que passe mas há algo mais que pode ser feito e até esse nível né sem dúvidas e agora tenho outra questão para você que é como construir uma relação leve com o dinheiro e com os filhos e queria dizer aqui o olá Emília muito boa noite bem-vindo Maria então exemplos práticos né vamos sair dos subjetivos e vamos para os práticos que eu acho que é legal a gente pensar assim tá Jéssica eu já entendi que o meu comportamento pode interferir no comportamento do meu filho com dinheiro da mesma forma que o comportamento do meu pai e da minha mãe influenciaram o meu comportamento com dinheiro e aí antes de dar alguns exemplos práticos uma coisa que eu quero dizer é assim não é que tu tenha que olhar para a relação que o teu pai e a tua mãe tiveram com o dinheiro e julgar isso é péssimo não é isso é apenas entender a relação que tu estabeleceu com o dinheiro a partir daquilo que tu viveu e olhar para aquilo e dizer assim pronto já vivi já entendi vou fazer diferente sem julgamento com leveza pai e mãe nos deram a melhor coisa que eles podiam nos dar que foi a vida fora isso a gente só tem a agradecer e seguir em frente então sem peso nesse entendimento bom dito isso entendi que tem repercussão tá mas aí como é que eu posso melhorar né primeiro é entender como tu relaciona com o dinheiro né porque tu não vai conseguir ter passar para o teu filho uma boa relação com o dinheiro sem dar exemplos não adianta muitas vezes a gente falar né tem que dar exemplo então alguns exemplos práticos que podem melhorar essa relação com o dinheiro primeiro estar extremamente atento a essas pequenas objeções que a gente coloca no dia exemplo que é uma coisa que a minha mãe fazia no supermercado a gente ia no supermercado e aí a gente tinha lá um doce por semana né tu tem direito de comprar uma bolachinha doce por semana então são quatro no mês né e aí ela ia olhar o leite condensado e ela olhava e dizia assim olha esse leite condensado tá dez centavos mais barato vamos levar esse aqui tipo dez centavos não ia fazer uma grande diferença isso é uma contabilidade mental que se levado pra outras áreas da vida traz a escassez traz aquela coisa do tipo nossa eu tenho que economizar dez centavos eu tenho que economizar cinco centavos eu tenho que economizar não sei o que não sei o que não sei o que então de forma prática o primeiro ponto é cuidar com essas pequenas coisas do dia a dia assim que por vezes vão construindo uma relação pesada com o dinheiro tipo nossa eu tenho que cuidar dez centavos é sério isso meu Deus ou o filho vai olhar e dizer assim chatice é insuportável sair com a mãe é insuportável sair com o pai chato pra caramba e aí cria aquela coisa de fazer completamente diferente sair gastando ou olha praquilo e diz assim não isso é a forma com que eu tenho que me relacionar com o dinheiro e repete aquele padrão então primeiro então táticas né pra amenizar essas coisas primeiro mesada eu acho uma coisa muito bacana sabe por quê como finanças é tabu tu tem que aproximar a criança do dinheiro tem que aproximar a criança pra dizer assim isso aqui não é um bicho das sete cabeças isso aqui é uma coisa que é real é normal e eu tenho que entender o valor disso aqui então assim uma coisa que seria muito legal é dar a mesada e senta e faz um orçamento junto sabe tipo assim tá eu tô te dando uma mesada e isso dá pra começar bem cedo assim dependendo obviamente do desenvolvimento de cada criança mas ali com seis sete anos eles já entendem o que é um presente e tal e já dá pra começar senta e diz assim ó tô ganhando uma mesada e essa mesada nós vamos fazer um orçamento de como que tu vai lidar com essa mesada saiba sempre que pra que tu consiga comprar alguma coisa amanhã tu vai ter que abrir mão de alguma coisa hoje o que que tu quer que é muito 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 importante na tua vida ai mãe eu queria muito um videogame eu queria muito não sei o que tá se nós pegarmos a tua mesada a gente consegue comprar um videogame quanto custa um videogame vamos olhar o preço um videogame custa mil reais vou fazer redondo e vou fazer em reais porque facilita a minha vida mil reais a criança ainda não entende o valor o que que é mil reais então pega e dá exemplos ah meu filho mil reais é como se fossem dez canetinha só que hoje tu só tem uma que não tem as dez então o que que a gente vai ter que fazer todo mês a mamãe vai te dar uma nota de 100 que é uma canetinha e nós vamos juntar dez canetinhas dez meses pra quando chegar lá tu comprar tem um videogame ai o filho pode olhar e dizer assim ai mas é muito tempo eu quero pra agora pe 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 primeiro ponto importante A criança tem que aprender a lidar com frustrações Mesmo que o pai tenha dinheiro disponível Pra dar pra essa criança Não dê livremente Ensine que o custo vem antes que o benefício Isso é uma lição importantíssima O custo vem antes que o benefício Então primeiro eu sofro um pouquinho junto Todo mês lá, dez meses E aí eu ganho o presente E quando for pra comprar Pá, faz uma grande festa Meu Deus, que legal tu conseguiu Tu juntou, olha que legal, que bacana Tu te esforçou, isso vai ser recompensado Sabe? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô mostrando o esforço que vai precisar ser feito Pra alcançar um objetivo E isso muda a cabeça da criança em relação ao dinheiro Porque ele percebe que o dinheiro tem um valor E que eu preciso cuidar dele pra ter o que eu quero Porque se todos os meses eu gastar a canetinha que eu ganho no mês Com o lanche da escola Eu nunca vou ter meu videogame E aí tu começa a introduzir conceitos de educação financeira Pra que essa criança tenha sanidade mental Pra tomar melhores decisões Então é um processo que parece simples O exemplo que eu dei Mas é um exemplo extremamente prático Pra construir essa relação positiva com o dinheiro E quebrar esses tabus Então é uma coisa bem simples, assim De se fazer, né? E também cuidando, assim, desejos e necessidades, né? Porque às vezes as crianças querem tudo E aí mostrar o que que Olha que isso aqui é necessidade Isso aqui é um desejo E aí introduzindo esses temas Porque daí a gente vai quebrando essas questões, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro pra dar mesada Da mesma forma Introduz ele dentro da gestão financeira da família Introduz essa criança a entender o valor que as coisas têm E outra Cria uma relação positiva Tanto com o trabalho quanto com o dinheiro O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente olha e diz assim, ó Ah, meu filho eu não vou poder estar em casa hoje Porque eu preciso trabalhar Como... O que que a criança entende, né? Bom, meu pai ou a minha mãe não vão poder estar comigo Porque tem que trabalhar Portanto, trabalhar é uma coisa ruim? Porque eu perco meu pai pra minha mãe? Então tem que ir mudando essas frases do dia a dia, né? Não, peraí Não é que eu tô indo trabalhar E isso é ruim e eu fico longe de ti Olha só Eu estou indo fazer uma coisa muito bacana Que é ajudar as pessoas a melhorarem as suas vidas A empreender, a gerir as suas finanças Pra que eu ajudando outras famílias Nós também conseguimos ter recurso pra alcançar os nossos sonhos E aí tu muda essa relação Da pessoa com o dinheiro Da criança com o dinheiro Da criança com o trabalho E vai quebrando essas objeções Pra não serem construídas no longo da vida Então são pequenas dicas Pequenas sugestões Que eu acho que podem contribuir nesse processo De melhorar a relação Tanto da família, né? Quanto da criança Que tá sendo construída ali Que isso também vai melhorar pro futuro dela, né? Como adulto também Algumas sugestões E aí todos melhoramos, né? E aí todos melhoramos E estamos mesmo quase no final Se alguém tiver... Agora eu olhei Meu Deus, sete horas Eu tenho uma mentoria pra dar agora Sete também Então vamos terminar Você já foi falando De alguns casos também de clientes Já Só para terminar Quero pedir que você deixe uma frase Para as pessoas que estão aqui a assistir E que vão assistir também à gravação O que é que você teria a dizer? Trata o dinheiro com leveza Ele é uma grande fonte de prosperidade Que gera um ciclo de prosperidade Pra quem está produzindo Pra quem está disputando Pra quem está trabalhando Pra construir esses sonhos Ele é a grande fonte Pra liberdade e realização de sonhos Então trate isso com leveza Por vezes a gente vê uma relação Muito pesada com o dinheiro E isso não é positivo Vamos quebrando essas objeções Que eu fui falando ao longo da live E tratar o dinheiro com leveza Ele é a fonte da nossa liberdade Da nossa realização dos nossos sonhos E da construção desse ciclo de prosperidade Então isso é muito importante Então a mensagem que fica é Trate o dinheiro com leveza Ele é teu melhor amigo Não teu inimigo É isso E se precisarem de uma ajuda profissional Pra organizarem as finanças Procurem a Jéssica Procurem Estou à disposição Qualquer dúvida também Por vezes assim a gente Cria algumas Ah, eu tenho alguma questão aqui Eu quero tirar uma dúvida e tal É só entrar em contato ali no meu Instagram também Eu fico à disposição Pra sanar as dúvidas de todo mundo Ok, Jéssica Muito obrigada uma vez mais Por ter aceito o meu convite Por termos unido aqui Dois países Por meio do mundo Não há fronteiras É verdade E que assim seja Muito obrigada Por tudo Obrigada Imagina Eu que agradeço Uma ótima noite pra todos E uma ótima relação com o dinheiro Ok Obrigada Um beijo Imagina Tchau, tchau Obrigada Tchau 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 Tchau